A Bibus tinha que entrar no Shop Tour, cuja já está há 20 anos aqui, fazendo sucesso, com mil metros quadrados de loja. Tinha que entrar e vai entrar para ficar, porque tem um espaço especial com móveis diferentes, com facilidade de pagamento, a qualidade e o precinho que eu tenho certeza que você admira. A gente separou algumas ofertas boas para o Shop Tour, né Silvio? Gostei. E você que está aí assistindo vai gostar. Tem dormitório, tem dormitório infantil, agora tem muita sala de jantar em estilos diferentes. Essa daqui já é uma sala de jantar clássica, a mesa tem o centro em mármore e travertina, acompanha seis cadeiras, o tecido você pode escolher, o buffet com as gavetinhas, três portas, completa, sai a quanto? Cinco pagamentos de 350 reais. Cinco parcelas de 350, hein? Olha que sala legal, barata, gente, o preço está bom. Pode pesquisar que você vai fazer bom negócio aqui na Bibus. Para você que já é mais jovenzinho ou tem um apartamento menor, quer uma sala leve? Essa daqui, ó que graça. Mesa em ferro, quatro cadeiras, patinada a quanto? Cinco pagamentos de 257 reais. Cinco parcelas de 257 reais. Aqui um conjunto estofado que eu achei que tem cara de noivo, então você que está para casa, vem ver. Tem cara assim de casalzinho recém-casado. Dois mais três lugares, bem compacto para quem tem pequeno espaço, é uma beleza. Pode ser em outra cor? Outras cores. Apesar de que esse amarelo com almofadinha preta está uma graça. Você acompanha a almofada por cinco parcelas de 80 reais. E tem um outro lá na frente que é em Camursa. E já para você que tem um pouco mais de espaço, está com preço ótimo. Você não vai acreditar, gente, em Camursa. Olha, com detalhe em Capitonê, Grécia, por cinco parcelas de 118 reais, mamão com açúcar. Faz o seguinte, corre, segunda a sexta-feira, vem aqui, Silvio, das 9h30 até às 8h. No sábado, das 9h30 até às 7h, Francisco Matarazzo, 1393, telefone 38652378, pertinho do Shopping West Plaza. Você quer deixar a casa bonita, tem que vir para onde, Silvio? E busmóveis. Também. E busmóveis.